Fala pessoal, cá estou novamente e eu estou muito feliz e quero compartilhar com vocês essa felicidade no vídeo de hoje porque finalmente eu encontrei uma partida minha que estava perdida, eu considero, não digo uma das grandes partidas da minha carreira seria muito pretencioso dizer algo assim, mas uma partida especial, uma partida que está no meu coração porque foi jogada quando eu tinha 10 anos e eu tenho lembranças dela até hoje, ela é uma partida muito especial na minha memória boas lembranças da minha carreira, é uma pequena imortal, digamos assim, da minha meninice é uma partida marcante e eu quero compartilhar as ideias que eu tive durante a partida, coisas que eu aprendi ou que eu fazia para treinar xadrez nessa época, repertório de aberturas, esse tipo de coisa então quero compartilhar essa partida com vocês, mas antes disso eu tenho um recado para dar o vídeo de hoje, ele trata de uma certa maneira sobre a passagem do tempo então eu quero dizer que o vídeo de hoje tem o oferecimento da Manual a Manual é uma empresa britânica que está no Brasil desde 2019 e que quer fazer a diferença para os homens de todo o mundo e um dos problemas que os homens enfrentam especialmente depois dos 40 anos é problemas com a calvície, certo? eu mesmo estou começando a ter esses problemas, talvez você não consiga ver porque eu faço, eu dou uma penteadinha no cabelo, tento esconder, mas estou começando a ficar com algumas entradas e a Manual tem um sistema espetacular para prevenção e tratamento da calvície vou mostrar aqui como que funciona, basicamente você responde um questionário online, recebe um diagnóstico médico você tem todo um suporte e começa o seu tratamento aliás, vou até fazer aqui rapidamente, vou simular aqui para a gente ver como que funciona eu estou no site da Manual, então vamos aqui, eu vou clicar em começar agora vamos ver qual que é o meu problema, é o problema com queda de cabelo, tá? qual desses problemas? entradas, simplesmente isso vou dizer aqui que sim, aos poucos foi piorando, tá? vamos respondendo aqui o questionário aí depois de responder as perguntas você recebe uma sugestão de tratamento esse tratamento será avaliado por uma equipe médica e essa equipe médica irá acompanhá-lo durante todo o tratamento um sistema espetacular e a boa notícia é que nós estamos com Black Friday, tá? a Manual também entrou na Black Friday então você tem um belíssimo desconto para começar o seu tratamento capilar, certo? você vai pegar aí o cupom LEITÃO40 simplesmente isso e você terá nada mais, nada menos que 40% de desconto para o seu tratamento aí, para conseguir os produtos, certo? e vou deixar também esse link na descrição do vídeo com todas as informações e com o cupom de desconto além disso, você recebe frete grátis, ok? recebe os produtos numa embalagem discreta e olha, depois disso, você tem que fazer como no xadrez, certo? como que é no xadrez, não adianta também você começar a estudar, né? hoje e achar que amanhã você está jogando com 2.200 não é bem assim que as coisas funcionam, entendeu? então você tem que ter um pouco de paciência mas o resultado aparece, tá aí, ó você pode ter umas pequenas entradas no primeiro dia depois de quatro meses, né? de um dia para outro, você melhora vamos ver uma outra imagem aqui olha só, cidadão estava aí com umas entradinhas também depois de quatro meses, você já vê um cabelo mais cheinho tem que ter paciência, pensar no longo prazo tá? vou mostrar aqui também alguns dos produtos olha só que beleza, você recebe aí, como eu disse numa embalagem super discreta e também, outra vantagem, você recebe uma necessaire para as primeiras compras aí em novembro, tá? sensacional, linda necessaire então aproveite você aí vai colocar o cupom LEITÃO40 e garantir os 40% de desconto nos produtos da manual lembrando, né? como já disse o outro METI-SAN em corpo-SAN certo? xadrez para cuidar da mente e a manual para cuidar no caso do seu cabelo simplesmente isso, tá certo? e é bom lembrar que o tratamento serve para casos iniciais e também para os mais avançados e que o cupom de desconto é por tempo limitado então aproveita aí para garantir o seu desconto vamos voltar agora para os tabuleiros porque eu quero mostrar então essa partida da minha infância que marcou muito aí o início da minha carreira e vou mostrar depois dela a não menos Pueril vinheta se não vejamos o que aconteceu nessa inocente partida jogada em 1990 em Foz do Iguaçu eu tinha 10 anos e meu adversário é um fortíssimo xadrista do Rio Grande do Sul chamado Luiz Ney Mena Barreto gente finíssima aliás um abraço aí para o Mena Barreto conhecido creio de muitos aí do canal e por sinal ele tem um filho que joga xadrez muito bem tem mais de 2.300 de hate é mestre feed já tem norma de mestre internacional que é o Felipe Mena Barreto tá e vamos ver então o que aconteceu nessa partida essa foi a última rodada no torneio esse torneio fortíssimo em Foz do Iguaçu essas lembranças de quando nós somos criança elas realmente permanecem eu me lembro ali circunstâncias do torneio do hotel tá e o torneio fortíssimo é o felizaço que estava jogando no torneio aberto e olha só nona rodada estava ali joguei eu tinha um repertório de aberturas essa era uma qualidade do meu jogo digamos assim eu tinha um repertório de aberturas muito bem estudado tá e assim eu tinha confiança nele jogava minha night off de pretas meu pião dama de brancas e ficava treinando tática essas coisas vendo partidas o dia todo tá mas sem me preocupar muito com a abertura que eu já tinha né todo meu todas as minhas variantes bem preparadinhas eu jogava essa variante com dama c2 até hoje é muito jogada e vou dizer até hoje é uma das minhas prediletas aliás o meu repertório quando eu era criança se bobear era melhor do que o meu repertório de hoje viu só linha boa ok certamente uma influência do meu pai que é muito mais inteligente do que eu e que me convenceu a jogar esse repertório todo aí depois quando eu comecei eu mesmo a decidir o meu repertório começou a piorar provavelmente entendeu bom ele joga essa linha com c5 tem várias opções aí essa não é a mais popular hoje em dia hoje em dia o lance que o pessoal joga mais é rock mas tem tudo bem aí com c5 também mandou de tomar c5 jogou aqui bispo toma e agora eu fiz um lance meio primitivo vou pedir aí né pro pessoal relevar o fato de que eu era apenas um menino como diria o Giovanni vou me vingar desse comentário do Giovanni vesco um dia desse entendeu eu era apenas um menino rechonchudo tá de 10 aninhos aqui e joguei e3 nessa posição hoje em dia eu jogaria cavalo f3 não fecharia o meu bispo joguei aqui e3 ele rocou cavalo f3 e agora mandou aqui b6 tá pra desenvolver o bispo tem outras opções nessa posição também tá como d5 por exemplo tá é um lance super normal transpõe aí pra uma posição de gambito da dama ele jogou b6 ok eu fui desenvolvendo aqui entendeu sem criar confusão pro meu lado ok aqui aqui ele fez um erro na minha opinião o mena barreto porque ele colocou o cavalo no lugar errado lanços normais d5 dominando o centro cavalo c6 também super normal mas em vez disso ele jogou cavalo a6 lembre-se cavalo no canto só traz desencanto tirando claro as exceções que são muitas por sinal mas nesse caso não e o problema aqui é que agora eu posso ele tá ameaçando um cavalo b4 incomodando minha dama esse tipo de coisa mas agora eu posso jogar a3 evito o pulo do cavalo para b4 e além disso posso botar o meu peãozinho em b4 agora ele não tem como evitar isso ele não tem como jogar um lance como a5 por exemplo tá então eu jogo o cavalo c7 agora taquei ele um b4 desenvolvi agora ele veio aqui pro centro e eu já estou pronto para colocar a minha torre bem aqui no raio x com a dama dele então já comecei a me sentir mais confortável nessa posição e eu acho que ele deveria ter tirado a dama logo de uma vez dessa cravadinha do amor aqui evita qualquer problema ele jogou torre c8 aí também computador quer sempre atrapalhar as memórias da infância ele quer me dizer que tinha lance melhor aqui não não peixe entendeu você não vai atrapalhar as memórias da minha infância querendo me dizer que é 4 é melhor tá certo eu posso até concordar aqui secretamente aproveita a cravada ele tem que tirar a dama peão tome agora eu tenho vários lances promissores como simplesmente botar uma torre na cara da dama esse tipo de coisa mas tudo bem vamos né eu tirei eu resolvi tirar a minha dama daqui ele mais uma vez deveria ter tirado a dama dele do raio x mas para a minha sorte ele jogou o cavalo d7 e agora sim a minha posição começa a ficar bem cheirosinha porque eu tomo em d5 toma 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 até aqui beleza mas agora é 4 ataca o bispo e vou aproveitar agora essa cravada definitivamente tá ele tirou o bispo aqui pra b7 e agora pá cavalo é 5 e agora não pode tomar o meu cavalo porque eu tomo a dama evidentemente então ele defendeu o c7 aqui eu já tenho vários lances suculentos tá e um deles seria bispo b5 esse aqui realmente é quase irresistível essa jogada aqui pra falar a verdade nossa senhora agora eu tenho muito lance aqui inclusive um cavalo c6 ele fica aqui com a dama e aí o computador disse pra eu jogar um dama d3 e não é de se estranhar que a minha posição tá ganha que ameaça um dama g3 ali aqui entendeu maravilha a posição mas tudo bem o lance que eu joguei não estraga nada é um lance suculento também uma homenagem aqui ao Richard Hatch que gostava de botar essa dama em a1 também tá e criando uma bateria aqui nessa diagonal ele precisa evitar isso eu tô ameaçando tomar em d7 e tomar o peão de g7 então ele jogou um lance é o famoso lance joguei e escorreu uma lágrima no caso foi o meu adversário e a lágrima foi dele a lágrima só na imaginação também isso daí eu não me lembro ele jogou g6 que escorre uma lágrima porque abre essa diagonal aqui outro lance possível era f6 mas perde também porque eu jogo dama a2 e ataco agora a fraqueza do peão de e6 e quando ele toma tomo tomo em e5 com agora vou recuperar o material aqui com juros e correção monetária simplesmente isso tá certo então ele jogou g6 aqui eu tenho também vários arremates de novo o bispo b5 era suculento ainda mais do que na posição anterior porque aqui realmente tá uma delícia essa posição aqui por exemplo posso jogar um bispo g7 aqui certo mas tudo bem eu joguei bispo c4 agora é curioso vocês já tiveram uma lembrança da infância que certo pelo menos na verdade é um pouco diferente da realidade porque a lembrança que eu tenho dessa partida é que eu tinha executado um sacrifício com um cavalo tomando em f7 mas revendo a partida eu me lembro que isso não foi o que aconteceu na partida de verdade mas foi uma análise tá uma variante possível que eu nunca me esqueci e já até se tornou quase que a realidade da partida pelo menos na minha cabeça entendeu tem algumas lembranças marcantes na minha vida essa partida é uma delas vou dizer outra que eu já falei outras vezes que é uma lembrança que eu nunca me esqueço é ver o jogo já que estamos em época de copa do mundo Brasil e França na copa de 1986 tá eu tinha 6 anos eu me lembro de ter olhado essa partida e falado caramba isso aqui não é futebol já é outra coisa e especialmente o gol que o Careca fez marcou meu coração de menino de 6 anos até hoje toda semana eu revejo esse gol pra vocês terem uma ideia de como ele me marcou um pouco como essa partida aqui e aí ficou essa lembrança do sacrifício que na verdade não aconteceu mas olha só a ideia do meu lance bispo C4 é que a ideia vai ficar clara com a continuação da partida eu quero atacar o ponto E6 não vou falar qual que é a variante pra não dar spoiler mas uma das maneiras de tentar evitar o que eu vou fazer era botar a torre em E8 pra ver se coloca o bispo em F8 e defende aqui o ponto G7 tá que é crítico na variante principal e aqui sim eu poderia executar a combinação que até hoje eu me lembro assim que era foi a coisa que mais me marcou dessa partida a vontade que eu tava de executar essa combinação um vem cá neném suculento com o cavalo toma F7 rei toma e agora bispo toma F6 um tema conhecido esse duplo sacrifício mas eu nunca tinha executado numa partida tá e agora claro se você tenta fugir bispo G7 é mate e como se sabe aí de acordo com as regras do canal mate no tabuleiro ele aparece estava sumido desse rapaz motivo mesmo porque tá meio de férias não tem trabalhado muito porque as competições acabaram e a outra variante possível rei toma F6 e agora dama A2 seguido de mate bispo D5 vou ter que mostrar de novo dama toma D5 mate motivo mais uma vez aí presente ok então eu tava com uma vontade de executar esse sacrifício aqui com o cavalo toma F7 mas isso não aconteceu na partida o Mena jogou bispo toma E4 e aí eu executei na verdade a outra ideia que eu tinha pensado com o bispo C4 que é cavalo toma D7 toito toma D7 toito toma C4 perde por vários motivos eu tenho descobertos aqui com o cavalo o lance que o computador prefere é esse bispo G7 aqui mas realmente aí arremate ao gosto do freguês eu já toito toma D7 e agora sim eu tenho uma fixação por lances longos no xadrez assim jogada sabe que você cruza uma diagonal inteira ou ou voltam com a dama que tava no ataque e né você traz de volta pro jogo uma jogada pela diagonal uma longa jogada certo tá até né quando eu era pequeno eu tinha dificuldade física de executar essas jogadas no tabuleiro tá porque eu tinha que me levantar pra fazer isso não era o caso com 10 anos de idade entendeu mas tá só estou enrolando um pouco na verdade pra exagerar até o prazer que eu senti ao executar essa jogada atenção olha lá olho no lance bispo H8 que lance tá realmente é um momento marcante aqui da minha carreira esse lance é exótico tá ele é um lance inusitado você leva o bispo até a última casa da diagonal com a ideia de trazer a dama tá é meio inverte aí essa bateria e esse lance é fulminante e essa era a ideia do bispo C4 porque agora só tem um jeito de evitar o mate em G7 que é jogar F6 e aí pra isso eu tenho meu bispo C4 que é eu jogo agora bispo toma E6 cheque rei toma H8 e tô aí toma D7 e aí cai a casa tá e aqui o Mena abandonou me desculpem pela emoção talvez exagerada aí nessa partida mas como eu disse ela mexe aí com as lembranças da minha infância e esse torneio que foi muito marcante pra mim eu terminei entre os primeiros colocados com 10 anos e tava se não me engano o Milos que ganhou o torneio tava lá jogando e um monte mestre internacional também então pra mim foi um momento muito marcante e fiquei muito feliz de encontrar essa partida que não tava nas minhas bases de dados normais e é isso espero que você tenha gostado da partida do jovem Raph Pig e se gostou não se esqueça de se inscrever no canal fazer parte da nossa comunidade e deixar o like maroto e também visitar o site da Manual e aproveitar o cupom de desconto Leitão40 e garantir aí os seus produtos e o seu tratamento capilar é isso nós nos vemos nos futuros vídeos valeu abraço e aí